O Império Cresce Pra mostrar na cidade Que tem valor Mas não tem maridão O Império Cresce Pra mostrar na cidade Que tem valor Mas não tem maridão Não há separação E tua dedicação Porque a força É a união quem faz O Império Cresce O Império Cresce Não há separação Fico além de cartaz É a força É a união quem faz Por isso A nossa escola Quando desce O Império Cresce O Império Cresce O Império Cresce Por isso O Império Cresce 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 Me compreende, meu trabalho é perfeito, você me sente, eu vejo. Eu já chorei, eu vou por você, eu me compreende, meu Deus, me compreende. Eu já chorei, eu me compreende, você me sente, eu vejo. Eu já chorei, eu me compreende, meu Deus, me compreende, meu Deus, me compreende. Eu já chorei, eu 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 me compreende, meu Deus, me compreende. Eu já chorei, eu me compreende. Se inscreva no canal 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 E... E... Se... E... 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 O avalho vem cair Vai manhar o meu chapéu E também vou no meio de dor Mas espera lá no céu Tem o vaso do meu mal A minha cama é uma coisa de jornal O meu cortinado é o baixo céu de anil E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu O avalho vem cair Vai manhar o meu chapéu E também vou no meio A estrela lá no céu Tem o vaso do meu mal A minha cama é uma coisa de jornal O que bebe só pra se não vai Ela já é rival O que bebe só pra se não vai Ela já é rival Se é por causa de mulher É tão pará Porque nenhuma guerra Sabe amar Se é por causa de mulher É tão pará Porque nenhuma guerra Sabe amar O que bebe só pra se não vai É tão pará O que bebe só pra se não vai É tão pará O que bebe só pra se não vai É tão pará O que bebe só pra se não vai É tão pará O que bebe só pra se não vai A Rata Santana e Morena A Rata Santana e Morena Não quero um choro de vela Quero uma fita amarela Pra fazer a soma no seu Se morrer Não quero um choro de vela Quero uma fita amarela Pra fazer a soma no seu Se existe a uma e a outra encarnação Eu queria que a mulata Sabateasse no meu caixão Qualquer manhã Que Deus nos quer Se não nos der Eu vou nos dar de ter Ao do 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 Se tiver O outro mais O que Deus nos quer Quero um choro de vela Quero um choro de vela Quero uma e a outra encarnação Eu vou nos dar de ter O outro mais Mas alguém Que Deus nos quer O outro mais Quero um choro de vela Vou acabar Com a praça do vela Quero um choro de vela Quero uma e a outra encarnação O outro mais E o outro mais Quero um choro de vela Quero um choro de vela Guardai os votos, os pangueiros guardai Porque a escola de samba não sai Guardai os votos, os pangueiros guardai Porque a escola de samba não sai Em manguera na hora da minha despedida Todo mundo churou, todo mundo churou E pra minha maior emoção e a minha vida Porque em manguera o meu coração ficou Vai de barabá, vai com Deus e deixe em paz Tristeza é que o teu amor me traz Vai de barabá e não volte nunca mais Ontem cheguei em casa, Helena Me procurei, não me encontrei Fiquei tristão e a chamar Passei o neto da noite a chamar Helena, Helena, vem me pôr no ar Passei o neto da noite a chamar Helena, Helena, vem me pôr no ar Quem quebrou meu violão de estimação Quem fez do meu coração o seu barracão Foi ela E depois me abandonou Minha casa se destruiu Ele me fez tão infeliz a pôr quequim Foi ela É com o mês que eu vou chamar a mesa do meu chão É com o mês que eu vou usar o barracão E não Se ninguém se animar eu vou tebrar meu concorinho Mas a tua goção vai ser pra mim Quero ver o outro a volta da juíca Gente fofa e gente rica Quero mudar o senador Eu quebra, quebra, quebra Quero ver que a vossa boa Nufriando na páscoa É com o mês que eu vou É com o mês que eu vou É com o mês que eu vou Uma promessa que eu fiz Ainda não pode cantar Uma promessa que eu fiz Ainda não pude cantar Ai, ai, meu Deus É a pena, é a pena Mas foi a sua mulher Que conseguiu deixar me levar É com a M.P. Eu hoje sonhei com você É com o mês que eu vou Eu hoje sonhei com você Uma promessa que eu fiz Ainda não pude cantar Uma promessa que eu fiz Não pude cantar Vai, vai, amor Vai, que vergonha, amor Sei que vai pra noite Não poderei esquecer E aí clarei ao Senhor Não me deixe neste mundo a sofrer Vai, vai, amor Vai, que vergonha, amor Vai, vai, amor Vai, que vergonha, amor Eu não quero mais amar Pra não sofrer de gratidão Do que eu passei Deixei a porta do meu coração Eu não quero mais amar Pra não sofrer de gratidão Do que eu passei Deixei a porta do meu coração 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 Deixei a porta do meu coração